E temos um novo eliminado do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 6 de fevereiro. Beatriz, Alane, Juninho e Isabelle se enfrentaram neste paredão que foi quádruplo e retomou o modo antigo de votação para a eliminação do programa em suas 24 edições. O público vota para eliminar, e não para salvar. A líder Fernanda indicou Beatriz direto para Berlinda, enquanto a casa foi dividida em dois grupos que foram para quartos diferentes voltar no grupo rival. A divisão foi feita por Davi ao atender o Big Fone, que deu pulseiras a todos. Depois, todos foram ao confessionário e escolheram pessoas do próprio grupo para o paredão. Juninho acabou sendo o mais votado do grupo com a pulseira vermelha, enquanto Alane foi a do grupo sem pulseira. Na segunda parte da dinâmica, Marcos, Vinícius e Isabelle entraram na disputa também, mas ele acabou se livrando na prova bate-volta. Depois disso tudo, o paredão ficou assim, Beatriz, Juninho, Isabelle e Alane. E dessa vez não deu para Juninho. Ele foi o mais votado para deixar o programa e se despede do sonho milionário após esse paredão tenso. E você, curtiu a eliminação? Curte, comenta e compartilha!